E agora a gente vai falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe que já foi iniciada nas escolas do município aqui em Teresina Aliás, do município de Domingos Mourão, perdão, porque normalmente a gente está falando da capital Domingos Mourão que fica no norte do estado A intenção dessa campanha que está acontecendo em Domingos Mourão também é atualizar a caderneta de vacinação das crianças, acompanhe Hoje nós estaremos vacinando crianças que estejam com o calendário vacinal desatualizado E aí a gente vai estar atualizando, se tiver alguma criança que esteja com o calendário vacinal incompleto A gente vai estar atualizando essas vacinas que são vacinas destinadas a um público-alvo de adolescentes de 9 a 14 anos São crianças que irão receber a vacina de HPV, meningite e também reforço do tétano Então a partir da próxima semana nós estaremos divulgando o calendário vacinal Que a gente vai fazer logo depois da Semana Santa nos povoados onde tem colégio aqui no município Então pedimos mais uma vez que as mães compareçam à unidade de saúde amanhã Onde a gente vai estar fazendo um dia de vacinação contra a Covid e também gripe para todo esse público-alvo Amanhã nós estaremos até uma hora da tarde fazendo a campanha de vacinação aqui na cidade de Domingos Mourão Na nossa unidade básica de saúde do município Feito o recado a todos os moradores de Domingos Mourão, também ali das redondezas